Sou eterno prisioneiro Por que fui acorrentado pelas correntes da paixão? Quisera deixar de ser preso para livrar-me da dor Por que estou padecendo por ser falso teu amor? Por que estou padecendo por ser falso teu amor? O teu olhar traiçoeiro me obrigou a te amar E teus lábios sedutores que foram me condenar Sem pensar na crueldade entreguei o coração Por isso terei que ficar eternamente na prisão Por isso terei que ficar eternamente na prisão Quisera deixar de ser preso para livrar-me da dor Por que estou padecendo por ser falso teu amor? Por que estou padecendo por ser falso teu amor?